A foi em cima do posse, o seu presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Lauren, Renoures, Signe, Fulanzunho, Tinangné, onde assume pasta e oitavo governo, no dar ministro, assunto parlamentares, no comunicação social, Francisco Pereira Zerónimo, assumimos cargo no dar presidente, FFTL. Mais bem governante, né, Tete, tu é o Estatuto e a Federação Futebol Timor-Leste, no FIFA, labando qualquer presidente e da atuação e pasta a Roma e o governo. Também é Francisco Pereira Zerónimo garante, mas que assume cargo rua. Mais bem se ela foi em pacto do Serviço Federação Futebol Timor-Leste. FIFA orgulhou também, ninguém é uma ida, velhemos, com a parte do Estado, o governo. E também, com a FIFA, orgulho, o bom dia também, ninguém é presidente, velhemos, saímos, membros do governo, o Estado, e nós contribuímos para o bem comum do Estado Unido. Atual ministro, assunto parlamentares no comunicação social, eleito na presidente FFTL, para o período de Rihongrua Sanrucingualo e Rihongrua Rungrescingrua, no terceiro Congresso FFTL. Cidade de Fatima Clementino Maia, D.A.M.N.